Está no ar o programa MacTips. Bem-vindo ao programa MacTips. Meu nome é Martina Engel e eu vou apresentar para vocês no nosso canal o maravilhoso Mundo da Maçã. Novidades, dicas, informações, tudo o que você precisa para aproveitar ao máximo o seu equipamento Apple. Quando você compra o seu Mac novo, um assistente de configuração ajuda você a configurar a sua internet, o seu e-mail e as configurações básicas do seu computador. Dessa forma, você pode começar a usar o seu Mac imediatamente. Esse vídeo vai te dar uma visão rápida do básico. Tudo começa na tela principal do seu computador, conhecido como Desktop. Pense no seu Desktop como a sua mesa de trabalho. Na parte de baixo do seu Desktop tem o seu Dock. Ali você tem acesso rápido a aplicativos e documentos do seu computador. Para abrir alguma coisa, basta clicar em cima. Esse é o ícone para o Finder, que mostra todos os seus documentos e pode te ajudar a encontrar qualquer coisa no seu computador. Ao lado, fica o Dashboard. No seu Dashboard, você encontra vários widgets muito legais. Previsão do tempo, relógio, calendário, calculadora e você pode até saber como vai a Bolsa de Valores. É claro que você pode adicionar muito mais widgets, de acordo com o seu interesse. Depois vem o seu e-mail, vem o ícone do Safari para você poder conectar à internet e o ícone do iChat, onde você pode se comunicar com seus amigos via vídeo ou texto. Seguido do caderno de endereços, calendário, o preview, onde você abre fotos e arquivos PDF, o Photobooth, que deixa você fazer vídeos e fotos de você mesmo com a câmera integrada do seu computador, o iPhoto, onde você vai guardar todas as suas fotos digitais, iMovie para você editar os seus vídeos, GarageBand para você fazer as suas músicas, Time Machine para backupar e recuperar arquivos antigos e as preferências do sistema. Do lado direito do dock, você vai encontrar os seus stacks. O stack é um folder de itens usados com mais frequência. Você pode acessá-lo direto do seu dock. O seu Mac já vem com três stacks. Um para os seus aplicativos, um para os seus documentos e um para os seus downloads. Quando você baixa alguma coisa da internet, como um arquivo PDF, esse arquivo vai automaticamente para os seus stacks de download. Clique no stack de downloads para ver o arquivo que você baixou e depois clique no arquivo que você quer abrir. Em cima da sua tela, você tem o seu menu. Ele muda de acordo com o aplicativo que você está usando. Clique em qualquer um dos itens e você vai ver a lista de comandos. Você também consegue ver o seu status no lado superior direito da sua tela para coisas como volume, dia da semana, hora, conexão à internet e o seu status do iChat. Vamos olhar o Finder agora com mais cuidado. É como você acessa tudo o que você quer fazer no seu computador. Você consegue abrir a janela do Finder clicando no ícone que se encontra no dock. A barra lateral à sua esquerda ajuda você a navegar. Clique no ícone para ver os documentos e folders que se encontram lá dentro. Você pode escolher a forma de visualização do seu Finder. Em forma de ícones, em forma de lista, em forma de colunas ou mesmo pela capa dos arquivos. Para ver o seu documento mais de perto, use o QuickLook. Selecione o documento, clique na barra de espaço e o QuickLook vai mostrar o que se encontra dentro do seu documento sem sequer ter que abrir um aplicativo. No Finder, você pode criar novas pastas, renomear as pastas e manter todas as suas pastas organizadas exatamente como você quer. Clique no Spotlight para procurar qualquer coisa no seu Mac. Escreva aquilo que você procura e o Spotlight vai mostrar todas as combinações possíveis, incluindo mensagens de e-mail, conteúdo do seu calendário e as páginas de internet que você visitou. O Spotlight também faz cálculos matemáticos sem ter que abrir a calculadora. A ajuda do seu Mac também se encontra a um clique de distância, com uma quantidade vasta de manuais que se encontram à sua disposição. Faça uma pergunta e encontre a resposta com velocidade. Além disso, a página de suporte da Apple tem vários canais de ajuda, manuais de usuário e respostas a perguntas frequentes. Gostaram do nosso programa? Então, clique aqui para assinar o nosso canal e mande suas dúvidas para o nosso e-mail. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho